A Expo Veste regressa ao Zarco de Valdeves para mais uma edição que pretende celebrar e divulgar os produtos e produtores da região. Isto foi, depois que me reformei, comecei a trabalhar nisto, mas não aprendi com ninguém. Isto é tudo de imaginação minha e pronto, entretenho-me e dá para alguma coisa, não é? Isto é mais para a gente também se divertir, não é? É o convívio dos nossos colegas. Tenho sempre muita boa expectativa, sou muito positiva, muito otimista e trago sempre muita expectativa, espero vender, eu e os colegas, acho que vai correr bem para toda a gente. Com a organização a cargo do município e das suas parcerias, a feira conta com 132 expositores de setores como o comércio, a gastronomia, o artesanato e muitos outros. É importante para quem expõe, os expositores, porque atrás de cada barraquinha está uma história de negócio, está um empreendedor. E eu vejo tanto agora até filhos, novas gerações de negócios mais tradicionais e que têm desenvolvido produtos diferenciados, inovadores, porque também graças à aposta que temos feito na qualificação, nós hoje os jovens são mais qualificados. E isso naturalmente tem impacto no território, estão mais preparados. O que cá está é do melhor que nós fazemos, aquilo que temos é também um programa de animação bastante completo, que eu diria bastante completo, que certamente irá trazer os milhares de pessoas aqui. E será uma oportunidade de que as empresas que aqui estão possam efetivamente angariar novos clientes e outras que venham cá possam encontrar aqui os seus fornecedores. E essa é também, sem dúvida alguma, esta relação com o consumidor final, mas esta relação entre empresas é extremamente importante para mostrar que, na verdade, nós temos empresas e empresários, tanto de gabarito como outro qualquer em Portugal ou pela União Europeia fora, e é esse o objetivo também, mostrar aquilo, o bom que temos e o bem que fazemos. Ao som de Bárbara Bandeira e Sons do Minho, a Expo Verde corre durante todo o fim de semana, somando mais um ano a promover a região. Obrigado.